Pra vocês, barute! Toca, 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 toca pra nós! Eu não mudo nada O importante é manter o copo cheio Pois dessa vez arrebentou o trem, tá feio Onde é que eu vou parar? Toma um gole pra ver se eu esqueço quem esqueceu de mim Outro gole que desce rasgando, mas não esqueci Vou falando e o copo me ouvindo, vez em quando me pede sorrindo Vai sofrer assim Toma um gole pra ver se eu esqueço quem esqueceu de mim Outro gole que desce rasgando, mas não esqueci Vou falando e o copo me ouvindo, vez em quando me pede sorrindo Vai sofrer assim O importante é manter o copo cheio Pois dessa vez arrebentou o trem, tá feio Onde é que eu vou parar? O importante é manter o copo cheio Pois dessa vez arrebentou o trem, tá feio Onde é que eu vou parar? Toma um gole pra ver se eu esqueço quem esqueceu de mim Outro gole que desce rasgando, mas não esqueci Vou falando e o copo me ouvindo, vez em quando me pede sorrindo Vai sofrer assim Toma um gole pra ver se eu esqueço quem esqueceu de mim Outro gole que desce rasgando, mas não esqueci Vou falando e o copo me ouvindo, vez em quando me pede sorrindo Vai sofrer assim Outro gole Legenda Adriana Zanotto